quem ama canta quando sai o sol se está vivo sorri quem chora ama quando vê estrelas não dorme pra sonhar quem ama canta quando sai o sol se está vivo sorri quem chora ama quando vê estrelas não dorme pra sonhar é isso ama quem quiser amar não dá tempo pensar depois volta a amar de novo ama bem pra confirmar ama quem quiser amar não dá tempo pensar depois volta a amar de novo ama bem pra confirma